Cartas Pokémon escondem segredos interessantes e por vezes bizarros. Essa é a nova carta do Sudowoodle da coleção Evoluções e Pau Deck e já tá em pré-venda no site da Epic. O link vai estar na descrição e nos comentários, não esquece do cupom ligueira pro descontinho. Na Pokédeck, Sudowoodle é catalogado como Pokémon Imitação, então por mais que seu corpo tenha uma composição mais próxima de uma pedra, ele se disfarça de árvore pra evitar ser atacado. Já essa Chancy será lançada em Obsidiana e Chamas. Tem um easter egg bem legal que é o fato do Pokémon estar segurando um trevo de quatro folhas. Esse é mundialmente conhecido como um amuleto de boa sorte, e bom, Chancy também é. Dizem que esse Pokémon é muito raro de ser encontrado e que leva sorte e alegria pra vida dos treinadores que conseguirem capturá-la. Muita gente não sabe, mas o nome japonês da Chancy é Lucky, que significa literalmente sortuda. E por fim, Gridaint, a maioria das cartas desse Pokémon retrata ele com várias berries. Na verdade, ele ama tanto essas frutas que não consegue deixar nenhuma pra trás e é capaz de abandonar uma batalha só pra colher uma berry. Ele vai guardando elas na sua cauda, mas chega uma hora que ela tá tão cheia que as berries começam a cair pra tudo que é lado.